Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera E hoje nós estamos aqui de volta pra trazer algumas novidades sobre Destiny, certo? O site Planet Destiny que tem um canal no Youtube também Planet Destiny Não o canal no Youtube Planet Destiny que tem um site Eu não sei qual veio primeiro, o ovo ou galinha Mas tanto faz, o link pra onde eu tirei isso está aqui na descrição, certo? Eu basicamente traduzi algumas partes e vou dar a minha opinião em cima Você está vendo aí O Planet Destiny conseguiu 104 perguntas sobre a DLC The Taken King E na verdade são poucas perguntas relevantes realmente Muitas perguntas são piadinhas, comédias, algo legal de se ler também Então aqui na descrição tem um link pra você ir lá e ver todas as perguntas na íntegra, certo? Na descrição também tem um link pra minha fanpage do Facebook Vai lá e dá aquele joinha pra me ajudar bastante As novidades sobre Destiny sempre e meus CD6 estão postando lá Eles são muito rápidos, cara, eles são muito rápidos Vai por mim, de verdade E tem também o meu Twitter, certo? Meu Twitter pra você mandar mensagem pra mim E conversar comigo lá mais facilmente, né? Eu estou voltando a mexer lá, então fica atento e me segue lá e não perde nada, né? E essas perguntas sobre The Taken King são bem interessantes pra se trazer aqui, galera Eu vou ler algumas delas e depois a gente debate, né? Tá bom Terá mais skins pros nossos fantasmas? E eles falam que nessa primavera, né? Terão, virão mais skins Ou seja, com a DLC The Taken King Os fantasmas ganharão skins Não só aquela coisa branca ou vermelha Quem comprou a edição de colecionador antes do jogo Isso é muito interessante, né? Terá uma raid maior e melhor em The Taken King? Eles respondem curto e grosso Sim Interessante, cara, interessante Porque eles não trouxeram raid na DLC Casa dos Lobos, né? Alegando que a raid era algo elaborado demais pra se fazer E nós entramos nesse mérito Quando vemos que a raid do Krota Ela é muito inferior comparada com a raid do Atel, né? Ela é mais simples Ela é menos elaborada Vamos dizer assim, né? Tudo ponte, 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 ponte E a gente chega no boss e mata ele E no... Na Câmara de Cristal é muito mais elaborado, pensado O labirinto das Górgonas O Templário, o Atel Então, isso é algo interessante E eu realmente acredito que virá uma raid maior E melhor em The Taken King O Shu vai começar a vender Galahorn de novo? Ou o Shu venderá Galahorn de novo? E eles respondem que ninguém realmente sabe Ou seja, não negam nem confirmam Vocês acham que ele pode vir a vender Galahorn de novo? Acho difícil Acho muito difícil Terá alguma história gigantesca Com uma grande reviravolta Na história do Destiny? Isso é interessante da gente Segurar e frisar mais pra frente, né? Terá alguma reviravolta grande no Destiny? E a história será maior com essa reviravolta? Eles não sabem E eles falam Pra aguardar A campanha de The Taken King Será tão grande quanto as pessoas esperam? E eles falam que sim Eles acreditam que sim Será viável? Será possível jogar The Taken King no PC? Não Eles se arrependem dos equipamentos de luz Que se baseiam no nível de luz Pra upar E eles falam que eles O arrependimento, né? Voltar atrás Não é algo que eles gostam de falar E eles gostam de falar em aperfeiçoamento A chance de melhorar aquilo que eles já fizeram Ou seja, eles estão vendo o que eles fizeram de errado Estão querendo melhorar Lógico que eles não vão assumir o erro Mas eles querem melhorar Isso já é o primeiro passo Pra melhorar realmente, né? Taken King terá Uma maior variedade de missões? E eles acham que sim, né? Quanto conteúdo virá na The Taken King? Quatro novos assaltos Três se você for do Xbox One Oito mapas do Crisol, né? De PVP E muito mais missões de história Vai ter fantasmas Skin fantasmas Vai ter a opção de pular as cutscenes Muito interessante isso Pardais dentro do encuraçado Não Não vai ter pardais dentro do encuraçado O loot vai ser mais fácil de se encontrar? Como assim o loot? As armas vão ser mais variadas Aquelas armas que vocês não têm Aquelas armas... Pois é Essas armas que vocês não têm Vai ficar mais fácil de encontrar? Sim O Osiris vai continuar vivo? Sim Vai ter mais música? Sim Muita E essa última é muito interessante O viajante é secretamente mal? Aí eles botam assim Pausa reflectiva No tempo certo Tudo será revelado Pois é Como aqui eles tinham mencionado Terá alguma história gigantesca E uma reviravolta nessa história E depois no final Eles mandam assim E o viajante é do mal Ele é tipo o mestre dos magos Que a gente acha que ele é do bem Mas ele é do mal Ele é do mal Ele é do bem Quem sabe o final do Do Caverna do Dragão Quem assistiu Caverna do Dragão Não é quem? Dragão Quem tem idade suficiente aí Para ter assistido Caverna do Dragão Mas eu sempre acreditei Que o mestre dos magos Era do mal E o Vingador Era alguém do bem Querendo combater os mestres dos magos E as crianças estavam no caminho disso E ele acabava sendo Ah, ignorem Pois é Mas será que o viajante é do mal E ele está sugando a vida dos humanos Secretamente? Viagem, né? Pois é Mas isso me fez pensar Será que o loot vai melhorar? Não sei Isso vai ficar para o próximo vídeo Que eu irei fazer aqui Um dos vídeos discutivos Que a gente tem aqui Né? Tá O The Chicken King Não vai ser disponível no PC E todas as outras perguntas Que vocês querem ver aí Respondidas Aqui na descrição Tem um link Que vai levar para você Para o Planet Destiny Certo? E o site De onde eu peguei isso Tem essas perguntas Servem para a gente refletir Eu quero que vocês reflitam comigo Aí nos comentários Comentem Seja educado Que nós também seremos Comentem aí Para que a gente Possa discutir E saber Qual rumo O jogo está tomando Galera Mas é Se você gostou do vídeo Cara Deixa o seu gostei Deixa o seu favorito também Que me ajuda bastante Não só o gostei O favorito também Me ajuda muito Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Plus Chama seu pai Seu irmão Seu irmão Seu irmã Todo mundo Seu família Para o vídeo Manda um abraço E um beijo meu para eles Manda se inscrever no canal E se você não for inscrito também Se inscreve Me ajudar bastante Galera Mais uma vez Eu ficarei por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou Fiquem todos bem Fiquem todos bem Fiquem todos bem